E tem um ponto importante Tem um ponto importante sobre as caletas Eu vou até aproveitar, eu tava fazendo o vídeo que vai sair amanhã lá no canal E eu tô com o campinho aberto aqui Então eu vou aproveitar, já vou compartilhar aqui E dar alguns spoilers do vídeo que vai sair lá no meu canal amanhã Tá aqui O campinho é esse aqui Por que eu acho que o Rascaeta vai ser importante pra caramba Nesse jogo se ele conseguir jogar Porque Esse espaço aqui Nas costas dos dois volantes do Palmeiras É um dos pontos mais fracos do time do Palmeiras É muito fácil encaixar, entrar a bola Aqui, vindo daqui do zagueiro Ou do volante, nas costas dos dois volantes E aí tendo o Rascaeta aqui junto com o Abertor Ribeiro Complica mais Se tem só o Abertor Ribeiro Talvez o Palmeiras consiga se defender melhor Tendo o Rascaeta E o Rascaeta acha muito espaço aqui Facilita um pouco mais Então, cara, pra mim Se o Rascaeta Se o Departamento Médico vira pra me falar O Rascaeta pode jogar 30 Eu falo, bom, ele vai jogar 45 E vai ser os primeiros 45 Porque, cara Eu acho que isso aqui pode determinar o jogo Isso aqui pode fechar o jogo Conseguir aproveitar esses passos aqui nas costas E, pô, olha só A gente tem Davi Luiz pra achar esse passo A gente tem o Rodrigo Caio pra achar esse passo A gente tem o Felipe Luiz pra achar esse passo A gente tem o Arão pra achar esse passo A gente tem o Andrés pra achar esse passo São 5 jogadores possíveis Pra encontrar essa janela aqui Que não é uma janela muito difícil de achar Já falei O Palmeiras tem essa dificuldade De fechar esse espaço por aqui Então tem muitos caras Que conseguem encontrar o passe E dois caras que são sensacionais Recebendo esse passe Então, diga Tô olhando o teu campinho O teu campinho tem Scarpa e Veiga Será que ele vai com os dois? Então, cara Esse aqui é um outro ponto O meu conteúdo vai sair em duas partes A parte 1 Que é a parte focada no Palmeiras Saiu hoje Hoje de manhã O vídeo tá lá no canal Quem quiser assistir Assim que acabar a live Dá uma passagem lá E aí eu falo sobre Todas as possibilidades do Palmeiras Esse time aqui do Palmeiras Que tá em campo Que o Marcão falou É o time que vem jogando Com mais frequência Que é com o Dudu, Rafael Veiga e Scarpa E o Rony de centroavante É Eu acho possível Que o Scarpa jogue Mas se você me fala assim Pet Se você aposta dinheiro Que o Scarpa jogue Não Eu não aposto Acho que ou ele vem Com um terceiro zagueiro Ou ele vem com um terceiro zagueiro Pra fazer essa linha aqui E puxa o velho um pouquinho mais pra trás O Alain é adepto dessa formação aí Eu acho possível, cara Eu acho possível Não acho impossível, não E aí ele deixou o Dudu e o Rony mais na frente Com o Veiga, Zé Rafael e o Felipe Melo aqui por dentro O Veiga aqui De repente caindo um pouco mais pro lado direito O Zé Rafael aqui Nesse 5-3-2 Ou Ele vem com mais um cara de velocidade Pelo lado aqui No mesmo 4-2-3-1 4-2-3-1 Pra aproveitar o contra-ataque Esse é o ataque que eu falei no começo da live Com o Wesley, Rony e Dudu O Rony centralizado O Dudu de um lado O Wesley do outro Eu acho possível também Pra escapada do Rony Aqui nas costas da linha de defesa Com o Wesley também Podendo ajudar por aqui É... Cara, tem muitas possibilidades Pra esse tipo do Palmeiras aqui Muitas Muitas possibilidades Agora Quando você tem o Scarpa Você tem a bola parada Bola parada do Palmeiras com o Scarpa É um absurdo O Scarpa tem 22 assistências na temporada 11 foram de bola parada É... A situação do Scarpa É muito parecida com a situação do Michael É um cara que tá numa fase muito boa Tá jogando muito bem E corre o risco de não começar jogando Mas é um cara que pra mim Por melhor que ele seja nesse ponto Eu acho que ele deixa muito a desejar defensivamente Pra gente Na parte defensiva Eu acho que o Scarpa Ele é bem mais frágil Ah sim Se você imaginar O Dudu fechando de um lado O Scarpa do outro Pô, esses espaços aqui pro Flamengo Vai ser ótimo Eu só não sei se ele vai se expor tanto assim O Abel Ferreira Ele é bem conservador Inclusive É nessa linha E aí, cara Eu só quero responder um amigo aqui Que ele mandou o seguinte Alain Pet dispensa o Arrasca Em uma possível Cobrança de pênalti Onde já se viu? Pô, parceirão Desculpa, cara Pô, mas aí o cara não vai aguentar Se arrastar em campo Só pra bater um pênalti A gente não pode montar um time Esperando o pênalti, cara É isso Não dá Não dá Eu não vou pra roleta lá em Montevideo Quando eu chegar lá Pensando Em jogar um pouquinho de um em um Porque de repente No final ali Aos 49 Eu vou conseguir Arrancar tudo do cassino Não dá pra ser assim, irmão Desculpa Eu não vou ficar contando Que a gente vai ter que levar Pros pênaltis Então eu vou deixar Os melhores cobradores de pênaltis No banco Pra poder entrar no segundo tempo Pra poder bater pênaltis Não dá, irmão Aí, parceiro Com todo o respeito a você Meu parceiro Aí Não dá Pra que eu possa concordar com você Aí, olha só A gente tá esperando os pênaltis E não usa o cara E não tem pênalti Aí você não ganha no tempo normal Não constrói um placar Que é possível Porque eu vou ficar na expectativa De aproveitar o cara Pra bater o pênalti Ah, não dá, papai Desculpa Mas não dá Deixa eu ler aqui Dois superchat, Pet Pra você continuar aí O Manuel mandou outro aqui pra nós Aí, falou Vitinho será titular Pra compensar ele Após o Grêmio Temos o Misha Para pôr fogo no segundo tempo Arrasca aí, Pedro Em desespero Gomes na intensidade No meio O que você achou O que você achou das últimas partidas Do Gomes, Pet Cara, achei que ele foi Razoável Bom Nem sensacional Teve um jogo Que ele ganhou Até o melhor jogo Pela Globo Não me lembro qual foi o jogo Que ele jogou realmente muito bem Mas o Gomes tava sumido, né, cara O Renato não deu oportunidade pro Gomes O Gomes ficou desaparecido Inclusive o Flamengo Teve algumas dificuldades Em algum momento Com o segundo volante ali O Thiago Maia Teve uma fase Que não tava tão bem Agora no fim Nessa reta final Já tá voltando Já tá melhorando um pouquinho Já tá recuperando Mas o João Gomes Ficou meio que esquecido Ele começou a reaparecer agora Mas eu acho que ele tá razoável, cara Tá bem O moleque ainda Tem muito a evoluir Eu acho que inclusive Na próxima temporada O Flamengo podia Preparar o elenco Pra dar mais minutos pra ele Ou Se não vai utilizar ele E presta o moleque Pra jogar em outro lugar O que não dá É pra ele ficar aqui sem jogar Aí, Pet Eu só falo a verdade Tem uma pergunta aí pra você Tem uma mensagem Ele manda o seguinte Agradecer ele também Mandou o Superchat Falou, Pet Ele vai vir com Felipe Melo Danilo e Zé Rafael Num 4-3-1-2 Com a variação 5-3-2 Com o Felipe Melo Entrando entre a zaga Entre o zagueiro, Pet Como é que seria isso? Vamos tentar botar no campinho Aqui o que ele falou Bom É a formação É a formação Que o Pet botou Felipe Melo Danilo E Zé Rafael Cadê o Zé Rafael? Zé Rafael Tá no banco É o primeiro lá Primeiro do banco Aqui 4-3-1 Com o Rafael Veiga Dudu e Rony Na frente É isso que ele tá falando E aí algumas Calma, eu tiro o escarco daqui E aí algumas vezes O Felipe Melo Baixa aqui Pra fazer o terceiro zagueiro O Rafael Veiga Baixa aqui Cara, pode ser Pode ser É Com esses três rolantes O Palmeiras defende Um pouco melhor o centro O meio aqui A grande questão é Por que ele varia Pra essa linha de 5 Só se for Ah, só se for Talvez ele tá falando Daquela possível Escalação Que pode funcionar Pra As duas escalações Do Flamengo Então se o Flamengo Vem com o Michael Aqui pra jogar pelo lado O Felipe Melo Ao invés de ser volante Ele vem ser zagueiro Pra poder fechar Ele consegue fazer Uma mudança De formação Sem Sem mudar jogador Sem substituição Pode ser E aí se entra o Arrascaeta O Felipe Melo Passa a jogar aqui Mais por dentro Com o Veigo Um pouco à frente Pode ser, cara É uma possibilidade É uma possibilidade O Felipe Melo De fato Algumas vezes Ele baixa bastante Pra poder Ajudar na linha Aqui dos zagueiros É uma possibilidade também Bem notado Pelo nosso amigo O Felipe Melo O Felipe Melo O Felipe Melo